Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jessy e hoje vamos falar sobre a minha vida pessoal. Sim, hoje o assunto é algo íntimo. Só vou vos contar duas histórias tristes. A pergunta a ser feita é, eu sou traidor? É, Jessy, sou traidor? Não, a resposta é não. Eu acho que não, por quê? Vamos lá. Só, em Angola, eu estudava na Itavacé. Tinha uns cinco amigos que éramos muito próximos. Eles chegavam na minha casa e faziam bagunça, cozinhavam, entravam na cozinha da minha mãe. Tipo, era tipo casa deles. Eu ia na casa deles, fazia a mesma coisa. Tipo, eram muito amigos. E um desses amigos, uma vez apresentou-nos uma menina, que era a namorada deles. A menina se chamava Sônia. Chegava, apresentou, demos uns beijinhos e tal, cunhada, cunhada, namorada do amigo e cunhada. Pronto. Terminou o ano, o meu amigo sumiu. Ele viajou sem despedir, sem nada. Foi. Ele foi pra uma outra província. Passaram-se dois anos depois, eu recebi solicitação no Face de uma menina chamada Cláudia. Aceitei, a gente passou a conversar, passou a conversar, passou a conversar. Eu me interessei por ela, ela se interessou por mim, marcamos de nos encontrarmos. Uma noite, uma noite antes de nos encontrarmos, conversamos sobre a escola. Aí eu falei, onde eu estudei, amigos que eu tinha, que eram íntimos e tal. Ela não falou nada. Aí no dia seguinte, quando eu liguei pra ela, pra ver se tava tudo dentro dos conformos, ela disse, não, não há necessidade de nos encontrarmos. Falei, como assim não há necessidade de nos encontrarmos? Ela falou, não, a gente já se conhece, a gente já se vive pessoalmente, então não há necessidade. Eu falei, não, querido. Eu não te conheço pessoalmente, só pelo Face de falar, não, me conheço sim, pessoalmente. Falei, é, é, é. Como, explica, de onde? Ela disse, lembra quando você estudou a oitava série, pá, lugar X, escola X, não sei o que? Eu falei, sim, não conheciste uma moça chamada Sônia? Falei, não, não conheço nenhuma moça chamada Sônia. Aí eu, Sônia? Falei, não, eu conheci uma moça chamada Sônia, mas ela era a namorada do amigo meu. Eu falei, pra ela, peraí, o que você quer dizer? Você é a Sônia? Ela falou, sim, eu sou a Sônia. Eu falei, não, não pode. Sim, eu sou a Sônia. Meu nome é Sônia e também é Cláudia. E eu, no Facebook, eu uso o Cláudia. Eu falei, mano, como assim? Meu, nessa hora eu tava dentro do táxi, saia da Coca, de Viana pra Coca. Eu fiquei tonto, mano. Eu fiquei tonto, eu fiquei tipo, não, 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 não pode ser. Eu falei, mano, falei pra ela, me der cinco minutos, vou me recompor que daqui a pouco já te ligo. Ela me disse, se já não vai me ligar. Eu falei, claro que eu vou te ligar, vou só me recompor. Tá bem. Mano, cinco minutos depois eu liguei pra ela e falei, e aí, como vai ser? Ela falou, ah, não sei. Eu falei, tá bom, eu depois vou te ligar pra nós conversar melhor, tá? Tá bom. Desliguei. Mano, eu apertei no botão automático e apareceu o relógio do Ben 10, tá, vai? Me transformei em detetive. Mano, todos os amigos meus que eu encontrei pela rua, que eu encontrei no Face, eu encontrei sei lá onde, eu fazia a suposição do que tava a acontecer comigo, eu perguntei qual era a opinião deles. Eles me disseram assim, mano, se não tiveram uma história a ser respeitada, se não se envolveram profundamente, se não tiveram um filho, não tiveram relações sexuais e tal, aí, por mim, eu ia em frente, eu ia em diante, eu ia em diante, eu ia em ferro. Falei, sério? Ficava sério. Mano, todo mundo que eu achei, todo mundo que eu encontrei, perguntei, responderam isso. E foi o que eu fiz, eu fui em diante, eu meti o ferro, sim. Aí, pronto, eu me pergunto, eu traí o meu amigo, resumindo, eu não traí o meu amigo, por quê? Meu, pra começar, eu não sabia dela, a gente se deu conta de quem éramos na realidade, já havia um clima entre nós. E outra, ela não se sentiu mal, ofendida, alguma coisa, não se incomodou, eu também não. Ele não estava presente pra se incomodar ou não, e se tivesse presente, eu falaria com ele. E sendo que eles não têm nada, o que tiveram foi algo passageiro, mano. Segundo, cara, o primeiro amigo que eu tive aqui no Brasil, ele começou a namorar. Começou a namorar, começou a namorar, ficou muito contente, falou comigo e tal, tô a namorar, falei, beleza, boa sorte, sejam felizes, essas coisas. Aí, depois de um tempo, terminaram. Falou comigo também, mano, terminei com a fulana, falei, ah, mano, é a vida, e dessas coisas acontecem, vocês vão voltar, namoram mesmo assim, não sei o que, não sei o que. Ah, não, mano, a briga foi, falei, fica calmo, é deleu, essas coisas acontecem. Aí se passaram uns três meses. Dentro desses três meses, mano, depois de uns dois meses, ou dois meses e meio, eu conheci uma menina no Snapchat. E eu comecei a conversar com ela. A menina era simpática e tal, conversava bem. Eu dei ideia nela, tipo, eu disse pra ela que eu tava interessado nela. Aí a gente começou a conversar, normalmente, ela falou, ah, como é que você tá interessado em mim, você nem me conhece pessoalmente, a gente não recebeu, blá, blá, blá. Falei, não, a gente podia marcar algo pra se ver, a gente ficou a conversar lá, pá. Do nada, ela não publicava, não postava mais nada no Snapchat e parece que ela tinha me bloqueado no WhatsApp. Eu não tinha o Facebook dela. Fiquei sem falar agora por umas dez semanas. Aí do nada, vejo um post dela no Snapchat, eu falo, ah, pergunto, por que você não fala comigo? Ela respondeu, é porque voltei com o meu ex e você conhece ele. Ela colocou o nome. Mano, eu falei, caralho, meu, pela segunda vez a senhora vai se repetir? Mas como assim, velho, como assim você é a namorada do cara aí? Como? Falei, ah, também não sei, não sei o que. Falei, você não sabia, você não teve nem ideia. Tipo, pô, mano, um negão desse e tal, você não tem ideia, você não teve nem ideia. Falei, não, eu não te conheci pessoalmente. Eu não só sabia que você existe, blá, 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 mas eu não conhecia nada do gênero. Nem teve ideia. Aí eu falo, não, também não reconheci e tal. Falei, pá, eu expliquei. Meu, eu tô muito envergonhado, não sei o que. Tipo, é uma cena que me deixa bastante desconfortável, bastante constrangedor e tal. Aí eu falo, não, de boa, não aconteceu nada e tal. E eu já falei com ele, eu falei, não, beleza. Eu adorei que você falou, beleza, mas agora eu que vou lá falar com ele. Puxei ele no ato, expliquei. Mano, olha o que aconteceu. Eu conheci uma menina, um snap, aí fui puxar a conversa. Disse pra ela que eu tava interessado nela e tal e tal, mas não aconteceu nada. Ela não respondeu, não correspondeu nem nada. Ela deixou essa coisa de interessado nela no vácuo. Não aconteceu nada, nada, nada. Nem as conversas foram puxadas, foram conversas básicas. Tipo, você foi pra escola, vai fazer o que e tal. E aí ela me bloqueou pelo que deu pra ver, pelo que eu percebi. Não tenho certeza disso, mas pelo que eu percebi, ela me tem bloqueado no WhatsApp. Aí me bloqueou, passaram umas duas semanas sem falar com ela. Aí depois eu ouvi ela no cinema, eu perguntei pra ela por que não falava comigo. Ela me disse que voltou com o ex e que o ex é você. Aí eu falei com ela, falei, mano, se eu pudesse, assim, literalmente falando, eu tava cagando aqui de vergonha, velho. Tipo, eu tava muito envergonhado, velho. Não sei o quê. Aí eu falei, ah, mano. Ela falou comigo isso, mas eu resolvi não falar nada, deixar quieto. Falei, cara, me desculpa, peço mil desculpas. Eu não sabia, mano, não passou nem na mente, velho. Nem na mente, nem no pé, nem no coração, nem na... Mano, não passou nada de que ela fosse ela, velho. Tipo, eu não sabia de quem se trata, não sabia que ela era ela, entendeu? Quis deixar isso bem claro, que eu não sabia que ela era a tua ex. Se eu soubesse, velho, acredita em mim, nada disso aconteceria. Aí o cara não ficou chateado comigo, não ficou nervoso ali, entendeu? Aí ele falou, beleza, eu entendo. Só não vou pra fazer isso. Falei, cara, desculpa, desculpa, pedi desculpas a ela, tô a te explicar aqui. Eu não sabia que ela era ela. Se eu soubesse, nada disso teria acontecido. Nada disso. Nada, essa situação constrangedora não teria acontecido e tal. Ele entendeu, aceitou as minhas desculpas. E a nossa amizade continuou mesmo. Tipo, não mudou nada. Graças a Deus. Não mudou nada. A nossa amizade continuou. Tomar uma água, velho. A nossa amizade continuou mesmo. Não mudou nada. E graças a Deus tá tudo bem. Traiu meu amigo. Sou traidor. Não. Não, não sou traidor. Não traiu meu amigo. Não passou pela minha mãe. Ela fosse a ex dele. Que agora é a atual dele. Não passou pela minha mãe. Meu, não tem como. Não tem. Eu não vou dar ideia numa mina pensando que... Sabendo que é a namorada ou ex de alguém que eu conheça, velho. Não tem essa. Não faz sentido. É tipo algo já emocional. Tipo, o cara namorou com fulano. Já vejo como se fosse minha irmã. Entendeu? Já vejo como se fosse cunhada, cara. Não tem essa daqui. Ah, meu amigo. Não, velho. Não tem. Entendeu? Não tem. Sério. Então, mano. Não sou traidor. Pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui. Estamos com 52 inscritos. Graças a Deus. E por favor, pessoal. Deixe o seu like. Veja o conteúdo e comente o que você achou do vídeo. Não deixa de deixar aquele like maroto. Se inscreva. Você que não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever. Ajuda em um canal a crescer. Tá? Não deixa de se inscrever. Eu compartilho o vídeo para que todo mundo possa ver que às vezes existem maus entendidos na vida. Que às vezes só precisa esclarecer mesmo. Entendeu? Por exemplo, nesses dois casos não houve nenhuma tragédia. Por quê? Principalmente no segundo caso, tudo se esclareceu e está resolvido. E a amizade continua. A amizade é acima de tudo, pessoal. Tá? Abraço. Obrigado. Obrigado.